As paredes podem ser revestidas com materiais variados, aplicados com cola sobre a superfície. Os mais comuns são os papéis de parede, porém existem outros revestimentos com as mesmas características. Veja só. Os papéis de parede são revestimentos exclusivos para paredes internas que não sofram a ação da umidade. Apesar do nome, muitos não são feitos de celulose, mas sim de polímeros, como o poliéster e o PVC. Existe uma diversidade muito grande de estampas e texturas, além da mistura de materiais como linho, seda e fibras naturais. Os revestimentos em adesivos têm sido encontrados em diversos ambientes, graças à possibilidade de personalização. O adesivo pode ser a impressão de uma imagem e revestir uma parede como se fosse um papel de parede, ou pode ser recortado a laser, fazendo desenhos ou textos. As tintas são a dispersão de um ou mais pigmentos em um aglomerante sólido e ou líquido, que quando estendida em película fina e seca, conforma um filme opaco e aderente ao substrato. Pode ser aplicada sobre diversos tipos de materiais que determinam qual deve ser a sua formulação básica. Além de proporcionar cor, as tintas também têm a função de proteger alguns dos materiais sobre os quais são aplicadas. Os fabricantes oferecem cores específicas em uma cartela padrão e uma diversidade maior em sistemas tintométricos nos quais a cor é preparada no ato da compra. O acabamento também pode ser escolhido pelo cliente, fosco, brilhante ou acetinado, com variações de um fabricante para o outro. Veja os tipos de tinta mais adequados para os principais substratos. Para a alvenaria, as tintas mais comuns são a acrílica, que pode ser usada em áreas externas e internas, e a látex, menos resistente e por isso mais indicada para áreas internas. As diferenças entre ambas estão no preço e na durabilidade, que são maiores na acrílica. Para madeiras e metais, as mais baratas são as tintas a óleo, porém demoram para secar e sua aplicação é mais difícil. Têm sido substituídas pelos esmaltes sintéticos, que têm o mesmo acabamento e durabilidade, mas são mais fáceis de aplicar. Para áreas úmidas, há ainda as tintas epóxi, que podem ser aplicadas sobre metais e azulejos. Ao pintar sobre azulejos, deve-se ter em mente que a tinta recobrirá a peça e o rejunte, porém ela não disfarça texturas, marcas e imperfeições. Podemos incluir aqui as texturas, produzidas em alguns casos, somente com tintas e em outros com massas específicas para cada finalidade. As pedras mais utilizadas em design de anteriores são os mármores e os granitos. Os nomes das pedras variam conforme o vendedor, mas algumas são tratadas pelo mesmo nome sempre, como o cinza-dorinha, o verde-labrador, o café-imperial, travertino, crema-marfio e alguns outros. Além dos mármores e granitos, outras pedras podem ser utilizadas em design de anteriores, como a ardósia, o arenito, a santomé e algumas outras. Essas pedras são aplicadas como revestimentos, utilizando-se cortes específicos que também recebem nomes e proporcionam belos efeitos decorativos. Irregular, filete, também conhecido como canjiquinha, mosaico ou cerrado. Vamos ver exemplos. Os granitos possuem maior resistência à abrasão e são menos porosos, o que lhes dá maior resistência a manchas também. Por isso, podem ser usados com maior versatilidade. Já os mármores, mais frágeis, devem ser evitados em áreas de muito tráfego e sujeitas à ação de produtos gordurosos, como cozinhas. A ardósia é uma pedra encontrada nas cores cinza, preta, verde e avermelhada. O arenito é encontrado em tons de amarelo, vermelho, marrom e branco. É naturalmente antiderrapante, mas sofre desgaste em áreas de trânsito intenso. Existem diversos quartzitos que usam a denominação de pedra goiás e pedra mineira, além de outras extraídas em Minas Gerais, como a São Tomé. Elas possuem coloração variada, verdes, cinzas, brancos e amarelos. E têm como característica um certo brilho, como se fosse purpurina, em razão da mica presente na composição. O vidro é uma substância homogênea e amorfa, obtida através do resfriamento de uma massa em fusão. Suas principais qualidades são a transparência e a dureza. Existem vários tipos de vidros que podem ser utilizados em projetos de interiores. Veja alguns deles. Vidro float é o vidro plano comum, que pode ser cortado, usinado, afiado e polido. A partir das chapas de vidro plano, pode-se fazer uma série de processamentos, gerando-se alguns dos diferentes tipos de vidro. Espelho é o vidro float comum, que recebe sobre uma das superfícies camadas metálicas, como a prata, o alumínio ou o cromo. Em seguida, o produto recebe camadas de tinta, que tem como função protegê-lo. A qualidade do espelho pode ser conferida pela cor da tinta, sendo que a azul caracteriza melhor qualidade, ou seja, menor risco de oxidação do espelho. Vidro temperado é produzido artificialmente pela indução de estresse ao vidro, por meio do aquecimento da chapa a altas temperaturas, em torno de 620 graus Celsius, seguido de um resfriamento rápido. Esse processo, chamado têmpera, confere ao vidro uma resistência cerca de 4 a 5 vezes maior que o vidro comum. Vidro texturizado ou impresso é um vidro plano que tem marcações, padrões e ou desenhos em suas faces. Ele pode ser originário de vidro incolor, translúcido ou colorido. O processo de produção passa pela compressão do vidro entre dois rolos metálicos, com marcações que são transferidas ao vidro ainda quente. Ufa! Você viu a quantidade de materiais que podemos utilizar nos projetos de interiores? E isso é só um resumo bem enxuto da diversidade de materiais que existe. Então, se você ficou preocupado com a sensação de que não conhece nada de materiais, pode ficar tranquilo, porque nenhum profissional dessa área conhece todas as possibilidades de materiais. O grande segredo é estar sempre pesquisando. Uma outra coisa importante quando se trata de materiais para revestimento é a mão de obra para a execução do serviço. A contratação de prestadores de serviço para instalar os materiais, sejam novos ou sejam materiais mais tradicionais, pode ser mais segura se você seguir a indicação da loja que vende o produto. Isso porque, normalmente, as indústrias oferecem cursos de treinamento para a instalação dos seus produtos para os prestadores de serviço. Mas os primeiros a serem treinados são aqueles indicados pelas revendas desses materiais. E as revendas, por sua vez, indicam os profissionais que costumam ir sempre à loja e até indicar clientes. Há sempre uma troca de interesses nesses casos, que pode ser benéfica para o consumidor, refletindo na qualidade da instalação. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Nós vimos alguns materiais mais utilizados para revestimentos em projetos de interiores, como pastilhas, cerâmicas, porcelanato, madeira, gesso, polímeros, papéis, tintas, pedras e vidros. Esses são uma pincelada sobre a diversidade de materiais que existe. Por isso, além das referências dessa aula, eu vou fixar no final desse vídeo uma lista de sites para você consultar, complementando os exemplos que eu coloquei na aula. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti